O que você tá pedindo? Mas eu tô chegando com os caras, tá ligado? Que tá fluindo em Piracicaba, é Rap Tuga Tá ligado o parceiro que a gente sempre vai aqui e faz o Rap Tuga Pague a net, que eu vou mandar o Rap Então você tá curtindo aí, é nóis moleque Então, todo mundo tá esperando o Rap Português, enquanto tudo bando Não era um pênalti como o Roberto Baggio Estou rimando aqui com as líneas e com os gajos Fazendo a rima tranquilo aqui com os putos Deixando vários falsos MCs de luto Diretamente em Lisboa, fazendo a rima boa Me incluindo em Português, minha professora Fazendo aqui a rima, eu não tenho gravadora Mas eu tô fazendo aqui a rima agressora Diretamente ali da capital Fazendo aqui a rima que é internacional Com música, com música, com baleto É ganeto no Rap, fazendo o Rap Que é Black, também eu rimo no Trap, amém Fazendo a rima, fazendo a música, lá e cá Então se não calas, então puto no mar de paz Agora inventei aqui uma multisabica Na trágica rima que é que lúmena eu na paz Eu vou inventando e não importa, esse é o maior difícil Rima pra mim, mano, não é nenhum sacrifício Não é nada difícil, esse é meu ofício MCs Rui coloca o mic dentro do orfício ROL! Caralho! Continuou o beat, meu O beat, bota o cara Eu morri pra ver o meu rap, chega Chega já Acabou, mano